Está no ar mais um Antenados na Geral, sempre glorificando a Deus, agradecendo ao Senhor pela sua vida, pela sua presença, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti e que te dê a paz nesse dia bonito, nesse dia agradável que o Senhor fez. Quero deixar aqui o versículo do dia, Salmos 119, verso 2, que está escrito assim, bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Jesus quer que você o busque de todo o coração, Ele falou isso para mim e eu obedeci, Ele disse, me ame de todo o seu coração, eu disse, é assim que o Senhor quer, então é assim que eu vou te amar, Deus quer que você o siga e o ame de todo o seu coração. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre perguntas e respostas, são as perguntas que você manda aqui para mim, para que possamos aqui responder junto com os pastores convidados, é importante a sua participação. Você que ainda não enviou, pode enviar, anotando o telefone que vai passar aí debaixo da sua telinha, salva ele, manda uma pergunta, sugere um tema aí que nós queremos aqui tratar no Antenados na Geral. O programa que exalta a palavra de Deus. Para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor bacharel em teologia pela Faculdade Metodista de São Paulo e professor de Bíblia no Informe, Instituto Metodista de Formação Missionária e na Agência Malta também, Herbert Nogueira. Bem-vindo, Antenados na Geral. Eu agradeço, Pablo, mais um convite, espero que a nossa conversa seja muito boa aqui, edificante, esclarecedora. Ele também, que é pastor da igreja Tempo de Obediência e Propósito, é escritor, fundador do projeto Soma ou Some, Michael Balbino, bem-vindo Antenados na Geral. Sempre é bom estar aqui, aprendendo com os irmãos e tratando de assuntos concernentes à obra para edificação. Ele também, que é pastor da igreja da cidade, Adriel Ambrósio. Bem-vindo, Antenados na Geral. Bom estar aqui mais uma vez, espero que esse programa de perguntas e respostas seja dos meus preferidos, né, que dá muito pano para a manga, espero que seja produtivo para quem está assistindo. E ele também, que para participar aqui conosco, que é pastor presidente da segunda igreja Batista de Santa Cruz, é coach ministerial Ivan Cunha. Bem-vindo, Antenados. Boa tarde, Pablo. Obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez. E que a gente possa, né, esclarecer aos ouvintes as dúvidas que ele tem sobre o reino de Deus, sobre o que tem inquietado a vida dos homens. Maravilha, então vamos começar aqui, são dez perguntinhas aqui, o programa hoje vai bombar, são quatro blocos e dez perguntas aqui para a gente responder para você. Vamos lá para a primeira pergunta. Pastor Pablo, qual é a diferença de discípulo para ovelha? Meu nome é Rafaela de Boa Vista, Roraima. Um beijo grande para você aí, Rafaela, que nos assiste, fez essa pergunta, obrigado mesmo, viu? Vamos lá, pastores, e aí? Começar aqui pelo pastor Herbert. Diferença entre discípulo e ovelha? Eu acho que uma das grandes diferenças é, se é que tem, biblicamente, porque em alguns momentos todos nós somos ovelhas, mas também somos discípulos. Mas eu acho que tem uma diferença, talvez semântica, pela própria palavra, é que a ovelha, ela ouve a voz do pastor e segue. E nesse caso, nós temos um pastor que comanda todas as ovelhas, que é Jesus Cristo, e os pastores que têm uma função, um dom de pastorear, ele é pastor, ajudante do próprio Jesus. O discípulo, ele é um aluno. A ideia, talvez, do tal Midim, daquele que aprende, aquele que está na escola para aprender a ser como o mestre é. E talvez essa seja uma das grandes diferenças. A ovelha, talvez, ela não tenha muita autonomia. O discípulo, ele está num processo de aprendizado, então ele tem a possibilidade de fazer perguntas, de aprender e de ser transformado. A ovelha, ela só segue o que o pastor diz. Será que dentro da igreja a gente pode comparar, são tipos de cristãos ali, um que segue os passos do mestre, se suja com as poeiras que saem do caminho, que é mais ou menos a ideia do tal Midim. Porque existem classes de cristãos dentro da igreja, será que a gente pode denominar assim? Existem aqueles que estão pelas beiradas, aqueles que... Porque a Bíblia fala sobre joia e trigo, né? Então, como é que a gente pode entender, na ambiência da igreja, que tipo de cristão que tem ali, que a gente encontra ali? Porque não é todo mundo igual, né? Cada caso é um caso, cada cristão é um cristão. Mas que tipo de rebanho a gente encontra dentro de uma comunidade cristã? Bom, é bem variado. Mas eu vou discordar um pouquinho de você. A palavra discípulo em hebraico é o tal Midim. O tal Midim é aquele que segue os passos do mestre, é o ponto da poeira do mestre estar naquele que segue. É o que eu vejo também na ovelha. Na minha concepção, toda ovelha deve ser um discípulo. Agora, é claro, existem uns que têm o chamado para liderar e outros que não têm o chamado para liderar. Mas todos devem ser discípulos. Todos devem ser imitadores de Cristo. Todos devem seguir os passos do mestre. Tanto o discípulo quanto a ovelha vão ouvir a voz do pastor. Nesse caso, eu não estou falando do pastor aqui na Terra. Estou falando do pastor que é Jesus. Então, eu entendo que todo cristão, todo crente é um discípulo, é uma ovelha. O pastor, ele pode ser o pastor presidente da maior igreja do Brasil. Mas ele não deixa de ser a ovelha e não deixa de ser também um discípulo. Agora, claro, como o Pablo falou, dentro da igreja nós temos vários tipos de ovelhas. Nós temos aquela ovelha que ela garante comer uma feijoada. Mas nós temos aquela ovelha que se você der uma feijoada, ela vai ter uma baita dor de barriga. Então, essa ovelha vai precisar da ajuda de um discípulo mais experiente para estar ali próximo dela, dizendo, olha, o pastor está chamando por aqui, você vai cair do penhasco. Vamos com cuidado aqui, não toma dessa água, essa água está suja. E por aí, e por aí vai. Eu creio, acho que juntando o que os dois irmãos falaram, o que eu creio é que todos nós somos ovelhas. Mas nem todos somos discípulos. Deveríamos ser, como você falou, deveríamos, mas nem todos somos. Porque, como ele falou bem, o discípulo, ele é um seguidor do mestre. É aquele que anda tão próximo, essa palavra de receber a poeira, ele anda tão próximo que ele chega a ser confundido. Porque ele, ao longo do tempo, ele absorve as características. E a gente está falando aqui de Cristo. E aí, gente, se a gente olhar para a igreja hoje, irmãos, a gente vai entender muito bem que ovelha todos somos. Mas que somos discípulos de Cristo, está difícil entender isso. Porque se fôssemos discípulos de Cristo, será que o país nosso estávamos como está hoje? Porque nós somos 60% de cristãos, declarados, né? Imagine se fôssemos 60% de discípulos. Ou seja, 60% de homens iguais a Cristo, fazendo as mesmas coisas que Cristo fazia, amando o mundo como Cristo amava. Será que o país estava corrupto como está hoje? Será que tinha tantas pessoas precisando de amor como existem hoje? Será que existiam tantos pobres? Será que existia tanta separação entre ricos e pobres? Será que isso existia? A gente, muitas vezes, não se entende nem como cristãos. As denominações não se falam, se rompem. Isso mostra que nós não estamos sendo discípulos. E é muito diferente. Ovelha, concordo, todos somos. Porque temos um pastor, que é Jesus Cristo. Somos ovelhas, ouvimos a voz dele. O discípulo ouve e obedece. A ovelha ouve, mas nem sempre a ovelha obedece. Muitas vezes, o pastor precisa ir lá com um cajado, puxá-la pelo pescoço, porque ela foi para o outro lado. O discípulo, não. O discípulo não só segue, como está junto do mestre, e ainda ajuda as ovelhas surdas a irem junto. O discípulo ajuda o mestre a guiar as ovelhas. E tem muita diferença. E a gente precisa caminhar mais nessa parte de sermos discípulos. A igreja precisa aprender a ser discípula de Cristo. Precisa aprender a andar como Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que eu acredito, Pablo, é que é só nós olharmos para o maior molde que existe no que tange ovelha e discípulo na Bíblia. E eu vejo Jesus chamando somente 12 para ser discípulos e uma multidão para seguir. Eu não acredito que a ovelha, como o pastor disse, todos nós somos ovelhas, sim. Mas para discípulo, não. Discípulo, existe essa diferença dentro da igreja. E a grande diferença está no que elas vivem, as pessoas que nós vivemos. Por exemplo, a ovelha, ela depende sempre de um pastor. E a gente que é pastor da igreja, a gente sabe que existem membros que não conseguem nem comprar um remédio sem ligar para o pastor antes. Como tem outras que conseguem desenvolver o remédio sem procurar a gente. Então, eu acho que o discípulo, ele consegue liderar a si próprio. E a ovelha dificilmente vai conseguir, ela vai precisar de alguém que possa levá-la. Eu já ouvi muitos pastores dizendo, ah, a ovelha obedece, a ovelha não pensa, quem tem que pensar é o pastor. Será que isso é argumento de pastores para dominar, ser um déspota, uma autoridade, na verdade, um autoritarismo sobre o rebanho? Será que esse argumento de ovelha é uma sugestão da liderança? Partindo do princípio que obediência é para todos. Todos precisam obedecer. O fato de nós sermos pastores não quer dizer que nós estamos acima ou abaixo no que tange a obediência imputada pela Bíblia ou colocada pela Bíblia. Agora, todos nós temos que obedecer a uma liderança. A um Deus, a uma Bíblia, a alguém. E é muito difícil, e esse eu acho que é o maior problema que tem atingido os grandes líderes do Brasil, é achar que você está acima dessa questão de obedecer ou não. E as oveiras, quando não começam a obedecer, é porque, de fato, elas veem que os seus líderes também não obedecem a alguém ou a algo. Eu acho que a submissão é bíblica, mas eu penso que, talvez, se submeter a alguns sistemas que são demoníacos, eu acho que não é bíblico. Porque a semelhança, por exemplo, de Dietrich Bonhoeffer, que foi contra o sistema nazista, declaradamente, você pode justificar, pensando, talvez, em alguns textos da Bíblia, Romanos 13, enfim, outros textos, que nós devemos estar submissos à autoridade. Mas desde que essa autoridade não rompa com a palavra de Deus, porque me parece que, muitas das vezes, aqueles que têm um discurso mais autoritário são exatamente aqueles que, muitas das vezes, se desvirtuam tanto da palavra que parece que eles acham que os seus argumentos, o seu posicionamento é superior à própria Bíblia. De modo que é uma submissão cega. Por isso que, falando de ovelha e discípulo, a gente tem que lembrar que o discípulo, na função de discípulo, ele é só um aprendiz. Ele não exerce uma autoridade. Porque os discípulos deixam de ser discípulos, depois que eles são comissionados, aí o texto chama eles de apóstolos, que eles são enviados. Mas, até então, eles são alunos, eles estão aprendendo. Então, é muito difícil fazer essa diferenciação entre ovelha e discípulo, parecendo que discípulo é uma classe de ovelha que entendeu mais, é uma classe de ovelha superior. Mas, me parece que, quando a Bíblia trata de ovelha, por exemplo, Jesus diz, Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Me parece que essa ideia de ovelha ali é de um rebanho do próprio Deus. É uma coisa universal, a ideia, talvez, da Igreja Invisível, que Deus chama a todos. A gente não sabe muito bem quem é, mas são pessoas que ouviram a voz do pastor. Quando a gente pensa em discípulo, por exemplo, o Novo Testamento fala muito de discípulo. Fala mais de 200 vezes, pelo menos o John Stott diz isso no seu livro Discípulo Radical. E me parece que o discípulo, ele não é uma classe superior, mas todos cristãos são discípulos. Talvez uns bons, outros ruins, talvez uns com mais consciência, outros com um pouco menos de consciência, mas todos são discípulos de Jesus. O que talvez a gente esteja precisando é que as lideranças coloquem as ovelhas para ouvir mais o pastor das nossas almas do que o que ele mesmo está dizendo, porque tem gente falando muita besteira aí. É aquilo que o Paulo diz, né? Ser de meus imitadores como eu sou dele, de Cristo, né? Sempre colocando Cristo no final do processo. Porque, se for ao contrário, né? Ser de imitadores de Cristo como eu sou, que aí eu me coloco no final do processo como se eu estivesse com... Você é a ponta do iceberg. Pastores, mais uma perguntinha aqui. É verdade que só 144 mil serão salvos? Olha aí essa perguntinha aí. Quem entende o texto literal? Como é que a gente pode entender esse texto? Ele é literal? Ele é subjetivo? Ele é ilustrativo? Como é que a gente... É interessante que, assim, essa é a única vez no livro de Apocalipse que aparece essa expressão de 144 mil selados. Que foram selados, né? A gente tem que entender, por exemplo, o livro do Apocalipse dentro da sua estrutura judaica. Especialmente uma estrutura judaica apocalíptica, a linguagem do Apocalipse muito presente que surge mais ou menos 400 anos antes de Jesus. Que aí surge alguns textos do profeta Daniel, alguns livros apócrifos como de Enoque. E também com esse imaginário que vai aparecer no Novo Testamento no livro de Apocalipse. A ideia dos 144 mil selados é o 12 vezes 12, é a totalidade da tribo de Israel que está espalhado pela face da terra. A ideia é porque João, o vidente, ele está escrevendo com um pressuposto de uma mentalidade judaica. Então, quando ele fala dessa totalidade, desse povo que é espalhado pela terra, dessas 12 tribos que estão na diáspora, espalhados, ele está falando, na verdade, não de um número fechado, mas ele está falando de uma totalidade dessas 12 tribos, desse grupo que, dentro da tradição judaica, foi levantado por Deus na história para ser uma nação de luz para as nações, testemunhas. Então, Deus não tem um anjo que fica contando, um se converteu, segundo, chegou no 143.999, fechou, fecha a porta. Não, não existe isso, não. Então, pronto, está respondido. Quer acrescentar? Aí tem uma certa divergência de alguns autores. Alguns vão definir que isso serve só para os judeus, outros vão definir que isso inclui a igreja. E alguns autores vão dizer que esse 144.000 seria um número fechado, mas estaria voltado para aqueles sete anos de tribulação, que 144.000 pessoas seriam salvas durante aquele ano de tribulação, aqueles sete anos de tribulação. Mas aí vai a divergência. E aí vai os testemunhos de Jeová e dizem que, durante todo o estado da humanidade, somente 144.000 serão salvos. E aí, se você for olhar, tem mais de 144.000 testemunhos de Jeová. Ou seja, nem eles estão batendo a conta. Só no Brasil tem 200 milhões de brasileiros. Rapaz, onde é que esse povo está hoje? Vamos lá, então. Para mais uma perguntinha aqui, olha aí, antes de terminar esse primeiro bloco, pedir muito dízimo é pecado, pastores? E pedir 30% do dízimo? O que vocês acham? Já começa pela pergunta, né? A pergunta já começa a estar equivocada. Porque como é que eu posso pedir muito uma parte de alguma coisa? Se é uma parte de alguma coisa, ela é uma parte, tá? Então, só para o ouvinte entender, dízimo é a décima parte, tá? 10% de tudo aquilo que Deus te dá. Então, dízimo é uma coisa só e ele só tem um valor e ele é único. É 10%. Então, não tem como eu pedir muito do seu dízimo. É sempre o mesmo valor, né? Vai ser sempre o dízimo. Sempre vai ser 10%. Então, essa pergunta está equivocada. E aí, eu tentando entender o que o ouvinte perguntou, né? Você está querendo saber se o pastor está pedindo que você dizime mais vezes dentro do mesmo mês, tá? É o que eu estou entendendo da pergunta. Deve ser essa a pergunta, né? Trízimo, né? É, três vezes, tal. E aí, eu particularmente não vejo base bíblica nenhuma para isso. O irmão citou ali a questão da autoridade, né? Das igrejas demoníacas, né? Dos lugares demoníacos. Então, a gente vai muito nessa linha, né? Eu só tomaria o cuidado, né? De quando a gente falar que a gente não deve respeitar uma autoridade que está falando heresias ou contra a palavra do Senhor, concordo plenamente. Eu preciso olhar para a palavra. Mas, eu também preciso tomar cuidado de não me tornar um rebelde. Então, eu entendi que o pastor surtou, que a liderança que eu sou submetida não é de Deus, é herége, é de Satanás. Pula fora, pede sua carta, pede sua bênção. Sai, vai buscar alguém que abençoe sua vida, mas também não se torne um rebelde, porque um pecado não vai justificar o outro pecado, né? E a gente vai entrar numa linha que não adianta. Então, assim, pedir, dar os 30% não é pecado, mas não convém o pastor pedir 30%. É, não existe isso. Pedir o dízimo três vezes dentro do que... Não é... É questão de matemática. O dízimo é o dízimo. O cara pode até pedir, só não pode dizer que é bíblico, né? Não, é, não é bíblico, ele pode levantar uma campanha lá do trízimo, que tem campanha pra tudo hoje, né? A campanha do trízimo. Mas, eu acho errado, muito errado, né, cara? Eu acho que a gente tá vivendo na graça, né? É por isso que o pessoal fala que o pastor é ladrão. E na oferta é que você é voluntária, né? Exatamente. Na graça, na verdade, a gente vai entender que tudo é de Deus, tudo é do Senhor. Então, vai muito mais a dízimo, trízimo, ou tudo. E se a pessoa sente voluntariamente, ela pode dar conta de vida. Exatamente, não pode virar uma doutrina. Maravilha, esse primeiro bloco foi pra conta, tem muita pergunta pra responder aqui. E você que tá aí gostando, anotando, aprendendo, não sai que nós vamos pra um break, um rápido intervalo e Antenados volta já, já. Antenados na geral está de volta aqui pro Perguntas e Respostas, sempre respondendo da melhor forma, de forma sábia, as perguntas que o Brasil nos manda. E eu quero ler aqui mais algumas perguntas. Pode ser que a tua esteja aqui na minha mão. Vamos lá, então, pra responder mais uma perguntinha. Pastores, o que dizer sobre pagar o pastor com o dízimo? Olha aí a pergunta do nosso irmão. Obrigado aí pela sua pergunta. Ô, irmão, irmão, não falou aqui o nome. Mas vamos tentar aqui responder. Pastores, o que vocês acham de pagar o pastor com o dízimo? É errado, porque eu acredito que a pergunta dessa pessoa, ela não deva morar aqui no Brasil. Eu sofri muito isso em Portugal, a primeira vez que eu fui, porque tem muitas pessoas lá que não têm igreja, mas querem devolver o dízimo. E aí, ah, não vou pra igreja porque eu trabalho muito, posso dar pro senhor? E eu não aceitava. E isso aqui no Brasil nunca aconteceu comigo, mas lá já. Então, assim... Não acaba indo pro pastor? Acaba... Não, não sei. O cara tá dando ali... Porque a questão é... Não, a Bíblia diz, trazei a casa do tesouro. Não diz trazer para o pastor ou para o administrador, eu acho errado. Tanto que eu não gosto de receber dízimo até na minha própria casa. Tem muita ovelha que é isso. Ah, pastor, tô aqui, posso devolver? Não. Devolva na igreja. Eu faço isso, né? E no meio do culto. Eu não gosto também de receber, nem que seja na igreja, fora do culto. Eu tenho essa questão comigo desse cuidado. Porque eu entendo que o dízimo não é somente a questão do dinheiro. É a questão de algo, da fidelidade com Deus, né? Existe pra mim todo um homem parado em volta do dízimo, que a questão do valor é o menor. Não é a questão do valor, e sim do ato de devolver, de ser fiel, de querer honrar com a palavra do Senhor. Então, eu acho errado o pastor receber o dízimo como salário. Eu talvez tenha entendido a pergunta de outra forma. Eu acho que eu também. Tipo, o pastor, eu vou pagar o dízimo não para a igreja, mas vou dar para você. Direto. Não entendi a pergunta assim. Eu entendi que a pessoa estava perguntando, usar o dízimo que entra na igreja para pagar o salário do pastor. É assim que eu dava o dízimo? Não, não, é mais o que o Maico falou. Foi o que ele respondeu mesmo. Tipo, eu estou com o meu dízimo lá. Eu quero dar para a igreja, eu quero dar para o pastor, para o sacerdote. Nesse caso, eu também, assim, eu vejo como um problema. Porque o pastor não foi chamado para administrar a igreja. Por exemplo, quando o Paulo pede a oferta que ele relata lá na Carta aos Coríntios, ele envia dois irmãos para levar essa oferta, ele mesmo não envia. Ele pega essa coleta, elege duas pessoas que enviam para a igreja de Jerusalém, que estava passando por necessidade. Então, acho que essa é uma questão, assim, que, ao meu ver, é uma transparência que hoje as igrejas que querem ser respeitadas nesse mundo, onde muitas igrejas têm se tornado num mercado capitalista, têm que valorizar. A transparência, por exemplo, prestar contas de relatório, saber que o dinheiro não vai para a mão do pastor, só vai aquilo que a igreja determinar a nível de pagar o subsídio ou o salário do pastor. Mas, fora isso, o pastor não tem que ficar se metendo em dinheiro. Eu entendo que tem igrejas pequenas que não têm condição. Aí é uma questão à parte. Mas, talvez, o ideal seria o pastor trabalhar com uma pessoa de confiança para administrar esse dinheiro e nunca passar pela mão dele, que você pode pegar mal. A gente tem um problema sério nessa pergunta. Porque a gente tem as igrejas tradicionais, as grandes denominações, que aí eu vou entender o que o irmão falou. Eu passo parte de uma delas. E que isso funciona muito bem. Até na igreja pequenininha, os departamentos todos funcionam, porque existe uma administração dos recursos que chegam à Casa do Senhor. Díssimos e ofertas, e aí vão ser pagas as contas da igreja, e entre elas, os salários dos obreiros, enfim. Mas só que a gente tem uma realidade no Brasil hoje, que são os donos de igreja. Que acho que foi a pergunta que você fez para ele, quando você diz, afinal de contas, depois não vai tudo para a mão do pastor? O problema é que isso é uma realidade no Brasil. São muitas igrejas onde existem donos de igreja. Donos mesmo, cara. Fundou e ele é dono. E realmente todo o dinheiro que entra e dizemos de oferta vai para a mão desse homem. E ele, na verdade, faz o que quer. E aí, nesse caso, realmente não faz diferença nenhuma se ela entrega do gasofilácio, se ela entrega na mão do tesoureiro, ou se ela entrega na mão do pastor. Porque, de verdade, vai tudo para um lugar só. Eu acho que essa pergunta cabe um debate só sobre isso. Porque isso vai dar muito pano para a manga. Porque tem muita coisa errada aí que precisa ser falada e a gente não vai conseguir responder isso agora. Mas, para deixar uma resposta só, também não concordo. Não concordo com esta prática. Deveria ser como a Bíblia nos ensina. Deveria ter alguém administrando. O pastor deveria ter lá um salário que a igreja determinasse para ele. Não deveria ter dono de igreja, até porque o único dono de igreja é Jesus. Eu acho que essa pergunta surgiu. Porque eu vi, Adrião, uma pessoa uma vez falando sobre aquele sistema de célula. Tem vários tipos de governo nesse esquema de célula. Inclusive, na minha igreja eu uso pequenos grupos. Mas, assim, existem algumas células que o liderado pode dar o dízimo. E, às vezes, até uma gratidão para o próprio líder. Ou para o pastor. E sustenta durante o período. Pode ser essa a pergunta. Eu admiro muito a postura do apóstolo Paulo. Você vê que ele tinha uma profissão. E que mesmo quando ele viajava, plantava as igrejas, ele continuava com a profissão dele. Em alguns lugares ele passava meses, até um ano, um ano e meio. E ele estava ali montando as tendas dele e tendo sustento próprio. Eu não sou contra de pastor ter salário da igreja. Não sou contra. Mas eu digo que eu admiro a postura do apóstolo Paulo. Mas, quando ele precisava, ele também não pensava duas vezes. Meus irmãos, preciso de uma ajuda tal. Preciso de uma oferta para isso, para aquilo. Ele pedia oferta para as viagens dele. Então, eu acho que tem que haver um equilíbrio. Aí, contra essa questão de governança, eu acho que vai também um pouco da confiança. Se a pessoa entrega a oferta, o dízimo, para um líder. E esse líder vai levar para a igreja, que é para onde tem que ir as ofertas e os dízimos. Não vejo problema nenhum. Agora, quando vai para a pessoa, aí eu não vejo respaldo bíblico nenhum para isso. É pior roubo, né? Essa é verdade. Eu acho que tem que ter uma correção, que o apóstolo Paulo, a única vez que tem referência de que ele trabalha, é quando ele vai para os coríntios. Ele diz que não queria ser pesado a eles, que ele começa a trabalhar montando tênis. Mas, quando, por exemplo, ele está em Filipos, ele não trabalha, ele recebe a igreja. Eu também não vejo o Paulo trabalhando. Eu vejo o Paulo mostrando, se esse é o problema, se eu estou sendo pesado, eu tenho profissão, eu vou trabalhar. Mas eu vejo o Paulo também 100% na obra e vivendo para a obra. Mais uma perguntinha aqui, vamos lá. Olá, me chamo Emerson. Um beijo grande aí, Emerson. Obrigado aí pela sua pergunta. Sou aqui de Campo Grande. Quem não fala em línguas, ainda não é batizado com o Espírito Santo? Não pode ser considerado batizado? Olha aí. O que vocês acham aí? O cara que fala em línguas, não fala. Ele não foi batizado? O homem, coitado. Eu sugeriria a seguinte coisa, assim, como eu sou de uma igreja, vamos dizer, tradicional, não tenho origem pentecostal, eu acredito no seguinte, todo mundo que é batizado é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para nós, a grande evidência do batismo com o Espírito Santo não é o dom de línguas, mas é o fruto que a pessoa dá, o fruto do amor, enfim, aqueles frutos de Galatas 5. Tem essa versão que surge no ambiente pentecostal, que acredita que a evidência do batismo com o Espírito Santo é língua. A gente não crê nisso, apesar da gente crer nos dons. Então, eu não entendo dessa forma. Isso é um problema no Brasil, que eu também acho que é uma questão de linguagem. Ser batizado no Espírito Santo dá muitas vezes a entender, ah, porque eu não falo em línguas, o Espírito Santo não está em mim, não. O Espírito Santo habita em você. Se você aceitou a Jesus Cristo, se você nasceu de novo, é nova criatura, o Espírito Santo habita em você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali em você. Agora, também tem que separar uma coisa. Uma coisa é o fruto do Espírito Santo, outra coisa são os dons que o Senhor dá para aqueles que estão ali. Então, quem tem o Espírito Santo, que é batizado no Espírito Santo, vai ter os frutos do Espírito Santo. Agora, algumas pessoas vão receber o dom. Nem todos vão receber o dom. E outros podem receber o dom de visão, o dom de pregar e por aí vai. Eu penso, assim, sou muito assembleano, né, cara? Então, já sei qual é a sua resposta. É, assembleano, cara. Tipo assim, eu entendo tudo o que vocês falaram aqui e até concordo. Mas, no meu entendimento, pequeno entendimento, a pessoa para ser batizada com o Espírito Santo, além de mostrar o amor, a caridade, ela tem que falar em línguas. Porque... Não, agora foi bom. Mais do que pensar. Tem base bíblica para isso? Não, a questão é... Não, sim. A questão está na questão do Atos 2. Por quê? Porque eu acho que eu estou defendendo aqui todos os assembleanos agora. Eu sou assembleano também, tá? Mas, assim, por quê? Porque se ela tem o dom do Espírito Santo, é questão de raciocínio. Se ela é batizada com o Espírito Santo, o Espírito Santo habita nela, sim. E por que ela não falar na língua dos anjos? E por que não falar na língua que foram vistos as línguas repartidas como que de fogo? Simplesmente porque é somente mais um dom e o dom é distribuído, de acordo com Deus, para edificação da igreja e do corpo. Sim, mas o dom do batismo com o Espírito Santo tem que ser evidenciado pelos dons. Agora, só tem uma diferença nisso aí. Atos 2... Atos 2 fala que aqueles que falavam em línguas, existem dois fenômenos ali em Atos 2. É quem fala naquelas línguas e quem ouve. E as línguas eram inteligíveis. Exatamente. E o que me parece é que não é todo mundo que fala. São os apóstolos que falam e dá a entender que eles estavam no cenáculo, eles vão para a rua depois que acontece... E o povo entende. Alguns entendem e outros zombam. Sim. Existe uma diferença, apesar da palavra ser a mesma em Atos 2 e em 1 Coríntios, entre os dons, entre o derramamento do Espírito em Atos 2, que foi um evento único na história, que não se repete, e os dons de 1 Coríntios, do capítulo... E o de Atos 10 de Cornélio foi diferente do de Atos 2. Então, o entendimento de Cornélio é que ele vai para gentios. É para mostrar que os gentios também poderiam se tornar cristãos. Exatamente. É uma testificação. E tanto que Paulo usa isso para contar para os outros apóstolos em Jerusalém. E os aceitam, não. Já que o Senhor confirmou, batizando, dando o dom de línguas para eles, então nós vamos aceitar. Paulo não queria, mas teve que aceitar. E quando ele fala em 1 Coríntios, ainda que eu fale, essa hipérbole, não significa que existe ou existe. Porque ele fala, ainda que eu falasse na língua dos antigos, ainda que a vaca tussa, tipo uma hipérbole. Ele não está afirmando que existe, mas existe aquela coisa, outras línguas e as línguas de dom. Como é que a gente pode diferenciar essas duas coisas? A palavra no grego glócia... Xenoglócia e glussolália. A palavra no grego glócia, glócia é língua estrangeira. A palavra no grego glócia é língua estrangeira. Atos 2 é muito claro. Atos 2, o irmão citou, Michael, né? Citou a língua... Atos 2 é claríssimo o texto... Que as outras pessoas entendiam. Que todos entendiam. E o contexto também vai nos mostrar isso. Não é a língua estática? Não. O X de êxtase de... Não, não. Porque às vezes a psicóloga... Olha só, eu acho que a palavra é a mesma. O que diferencia não é a palavra, não é glócia ou glossolália. É o contexto que diferencia. O contexto de Atos 2 é o contexto de... Tipo Rio de Janeiro, cidade... E ali foi um evento histórico também, não é uma coisa que... Exatamente. É um evento único da história. Imagina o Rio de Janeiro nas Olimpíadas, alguém sobe e começa a falar a língua dos turistas. Todo mundo está entendendo. Já o outro de Coríntios é um dom da qual só Deus pode entender essa língua. Anjos não entendem o outro ser humano, a não ser que Deus coloque em revelação. Réplica, 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 Michael. O que acontece? Não, eu entendo isso tudo. Só que para os assembleanos... Eu não sei nem uma assembleia, mas para os assembleanos... Acabou, a gente se converteu aqui o metodinho. Não, 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 tu sabe que é minha igreja não é assembleia. Sim, mas eu sou urino da assembleia. Então, o que eu acredito é o seguinte. A questão da evidência de falar em línguas, quando é feito na assembleia de Deus, é feita como confirmação do batismo com o Espírito Santo. Não é que diferencia a pessoa que é o que não é, mas é o que faz confirmar. Então, é batizado com o Espírito Santo? É. Então, tá bom. Já fala em línguas? Não. Aí, a gente usa um termo lá que é meio... É estranho, né? Que é o queimado. Não, tu foi queimado com o Espírito Santo. É uma parada meio estranha, que eu nunca concordei. Não é um evangeliquez. Não é um evangeliquez, não. Está queimado. Porque tem gente que sente a presença de Deus, chora, mas ainda não fala. E quando a pessoa, enfim, fala em línguas, e aí lá na igreja, na época, tinha que botar o microfone na boca da pessoa na igreja para que todos pudessem ouvir. Olha, irmão, está confirmado. Amém, igreja? Então, foi testificado e confirmado nisso. Ainda é aquele limite. Não, isso daí é uma outra questão. Você me perdoa? Não, claro. Mas é porque eu vou falar depois. Você está perdoada. Vai, não perde mais. Você me perdoa. Eu preciso te pedir perdão antes. Você precisa falar isso. Eu preciso falar isso. Na tua concepção, uma pessoa que tem bom testemunho, bom caráter, que dá bons frutos, que é discípulo de Jesus, mas que não fala em língua, não foi batizada no Espírito Santo. Calma, eu vou terminar. E uma pessoa que fala em línguas, mas eu conheço algumas, que fala em línguas, mas é fofoqueira, é adúltero, não dizima, não é fiel ao Senhor, essa tem batismo no Espírito Santo? Não, a questão não é bem assim, porque atitude não tem nada a ver com o batismo. O dom é dado e não é revogado. Deus, quando Deus deu o dom de revelação para o cara, e o que o cara vai fazer depois com aquele dom, com a vida dele, não tem nada a ver com a questão de ter recebido o dom ou não. Eu penso dessa forma. Então, eu posso receber um dom, e eu não posso depois honrar a Deus com o dom que ele me deu. Tanto que a Bíblia diz que tem pessoas que pegam o dom, não cuidam desse dom, não fazem ele crescer e florescer. Agora, a ideia é que o batismo do Espírito Santo, a Assembleia de Deus, e no que eu acredito é que para ser evidenciado e comprovado, o que eu entendo é que a pessoa tem que... Pronto, vamos para a próxima aqui, que a gente vai chegar no final. Mas é importante a gente entender aqui que ninguém aqui é super teólogo para entender tudo. E também todo mundo falou, e o ouvinte vai ficar com o que ele entendeu e retém. Exatamente. Não tem como brigar muito por isso. E esse é um dos pontos, e o outro também, batismo por imersão, aspersão. E aí vai. Vamos lá, então, para mais uma perguntinha. A vontade dos pais para os filhos sempre é a vontade de Deus? Mas essa resposta você vai ter no próximo bloco. Vamos para um break, um rápido intervalo. Antenados, vai e volta. Já, já. Estamos de volta aqui para o Antenados na Geral, com um papo muito edificante, louvando a Deus pela sua vida, pela sua presença. Esse programa é dedicado a perguntas e respostas. Lembrando que você pode participar. Esse programa é seu. Você pode anotar o telefone que está debaixo da sua telinha, mandar uma pergunta para mim. Sugere um tema para que eu possa abordar aqui também. O Brasil está de olho, antenados nesse programa, porque estamos aqui para crescer na graça e no conhecimento. Então, participe conosco. Visite o nosso canal que temos lá no YouTube. Esse programa vai para lá. Você pode revê-lo novamente. É uma bênção de Deus ver pessoas aí sendo edificadas e acrescentadas na sua fé para que seja sal e luz aonde você estiver. Então, um beijo para você que está sempre conosco. Agradecendo no meu inbox, para a produção, ligando para cá, dizendo que o programa é uma bênção. Então, que permaneça aí conosco. Indique seus amigos a participar. Vamos lá. Mais uma perguntinha. Eu terminei o último bloco falando sobre a vontade dos pais para os filhos sempre. É a vontade de Deus? Como que a gente pode responder esse irmão aqui que está fazendo essa pergunta? Olha aí. Silêncio. A mochinha passou. Quem vai responder? A vontade dos seus pais para os seus filhos nem sempre é a vontade de Deus, mas isso não significa que o pai não deixe de ser autoridade sobre os filhos por causa disso. É assim que Deus constitui os pais sobre os filhos e Ele é a autoridade. E na Terra, a maior autoridade sobre os filhos são os pais. Inclusive, é cima de pastores, tá? Irmãos pastores, os pais são autoridade sobre os filhos. Por favor, parem de fazer heresias. Agora, nem sempre esses pais vão dar direções corretas. O pai pode não ser cristão, o pai pode não ouvir Deus, né? E aí o filho, a gente vai precisar apelar para a maturidade dos filhos. Ele vai precisar ter uma intimidade com o Senhor, entender que o Senhor está dando para ele uma direção diferente dos pais, e ele vai precisar orar e convencer os seus pais a aceitarem a direção que ele entende ser de Deus, ou esperar a sua independência para ele tomar a direção dele. Mas enquanto estiver nos pais, ele vai precisar obedecer aos pais. E eu creio que Deus vai honrar isso. E vai aguardar esse tempo acontecer, e não haverá nenhum castigo sobre a vida dele. Mesmo ele fazendo algo que, para nós ou para a Bíblia, é errado, mas sob a ordem de um pai, é melhor ele obedecer ao pai. Eu acho que talvez essa pergunta surja quando o Paulo fala aos Efésios, naquele contexto, e tem outros textos, né? Mas eu quero restringir a minha fala a esse texto de Efésios 5, porque o que o apóstolo Paulo começa dizendo é encheivos do Espírito Santo. Aí ele começa falando da relação do marido e da esposa, e depois pais e filhos, aí depois escravos, enfim. E é interessante que, primeiro, ele trabalha com a ideia pais, não provoquem a ira aos vossos filhos. E aí depois ele fala dos filhos. Porque me parece que primeiro o Paulo trata dos pais para depois tratar dos filhos. De modo que se os pais, eles são cheios do Espírito Santo, submetidos à vontade do Senhor, e eles não provocam ira nos filhos dele, os filhos têm a responsabilidade de submeter aos pais. Aí Paulo diz que esse é um mandamento que tem promessa, quando há obediência dentro desse contexto. Agora, o filho tem que sempre se submeter ao pai. Mas tem uma diferença de um filho que tem 12 anos de idade e um filho que tem 30 anos de idade. Certo? Porque hoje o que acontece muito é que um jovem de 30 anos continue morando na casa dos pais, jogando videogame. É filho? É filho. Mora com os pais? Mora com os pais. Então, acho que há uma diferença entre o período da maturidade e o período onde o pai, a família, é totalmente responsável por aquele filho. Agora, o filho de 12 anos, aí não tem opção. O filho de 30 anos, se não quiser se submeter, tem que catar o caminho dele. Posso discordar um pouquinho? Sim. Se o filho com 30 anos mora na casa dos pais, tem que se submeter. Ou então vai viver a sua vida. Não, então, é isso que eu disse. Ele falou que ele vai viver a vida dele. Isso, isso. Mas se estiver lá dentro, vai ter que se submeter. Porque agora ele tem autonomia de 30 anos para dizer eu concordo ou não concordo. Se não concorda, tudo bem. Ou vai para o outro caminho. Tem um caso familiar, o meu avô. O meu avô, ele tinha um problema sério com o alcoolismo. Então, meu pai é o filho mais velho, tinha mais outros três irmãos. A minha avó não trabalhava fora, dependia só do meu avô. E meu avô tinha um problema sério com o alcoolismo. Chegava em casa, não dava dinheiro para a minha avó. Meu pai, meus tios passavam fome. Às vezes, chegava bêbado, expulsava todo mundo de casa. O meu pai... Um problema sério familiar. Um caso que você vê no Brasil todo, repetido em qualquer cidade. E aí, quando meu pai chega na adolescência, o meu avô quer levar ele para beber. Só que minha bisavó, ela era evangélica. Ela começa a levar meus tios e meu pai para a igreja. Meu pai e meus tios vão crescer na escola dominical por causa da minha bisavó. E quando meu pai chega na adolescência, ele não aceita que o meu avô leve ele para beber. E meu avô fica com raiva. Não, coisa de homem é ter que beber, vamos para o bar. Meu avô quer levar meu pai para um prostíbulo. Meu pai não aceita isso. Então, eu vejo que meu pai não desrespeitou o meu avô. Mas, mesmo ele não aceitando e tendo algum certo conflito por causa disso, mas meu pai sempre honrou o meu avô. Naquilo como o pai, ele honrou. Ele talvez não aceitou e não honrou alguns pedidos que não eram certos. Mas, em todos os restos, meu pai perdoou ele e continuou honrando o meu avô. Isso que é bacana. O honrar é você tirar o melhor do teu pai e se materializar na sua vida. Porque, às vezes, a pessoa pode se confundir. Honrar é fazer tudo o que o pai manda. Não, é fazer exatamente isso. Aquilo que é bom, é saudável, é de boa fama. Isso ele traz para dentro de si e mostra para o pai o melhor do pai nele. Isso. O que é honrar o pai e mãe? Eu honro meu pai desde o dia que eu nasci. Mas, eu não concordava com as coisas que meu pai queria para a minha vida e minha mãe. Porque meu pai e minha mãe eram do Candomblé, 38 anos. Me entregaram quando eu era criança para uma entidade chamada Cosme Damião. Mas, quando eu fiz quatro anos, eu aceitei a Jesus. Uma igreja do lado da minha casa, a Assembleia de Deus. Hoje, meu pai é pastor dessa igreja que eu aceitei a Jesus. Minha mãe é missionária, era de lá, agora congrega comigo. Então, assim, honrei, honrei, mas a vontade deles para mim não era a vontade de Deus. Prova disso que as evidências aconteceram e isso hoje é uma realidade. Agora, o pai sempre vai querer o bem para o filho. Mesmo não sabendo o que está fazendo mal, como a questão do senhor. Não, vamos lá, porque tem que ser homem, tem que beber, tem que isso. E não é. Então, eu acho que uma pessoa que entende um pouco da palavra de Deus, é meu pai, é, tem autoridade sobre a minha vida, tem, mas qual é a decisão dela para mim? Foi o lance do primeiro bloco, conflita com a Bíblia? Se conflitar com a Bíblia, já era. Mais uma perguntinha aqui, vamos lá, agora a outra. O apóstolo Paulo, olha, de novo, sobre dízimo, é um tema. Será que o povo está avarento? Ninguém quer dar dízimo. É muito dízimo. É que o povo quer dar dízimo, não. Então, o apóstolo Paulo ensina a darmos dízimo. E aí, ó, o povo querendo saber se as treze cartas do apóstolo Paulo, nós hoje estamos debruçados, hoje o Evangelho está debruçado meio que nos ombros de Paulo, porque é a maior parte ali do Novo Testamento. E aí, Daniel? Eu entendo que sim. Primeiro que ele vai, Paulo, em Hebreus, ele fala muito do sumo sacerdote, que Jesus é o nosso sumo sacerdote, revelado pela ordem de Melquisedeque e tal, que era Melquisedeque. Melquisedeque era uma revelação de Cristo. E ele aparece para Abraão lá no Antigo Testamento, isso também vai contra algumas pessoas que dizem, olha, no Antigo Testamento o dízimo era para a Antiga Aliança, Nova Aliança não tem dízimo. Não, espera aí. O dízimo foi estabelecido em Melquisedeque. Quando Abraão vence uma guerra, ele pega os espólios de guerra, que são todas as riquezas do exército que perdeu, vêm para ele, e ele encontra Melquisedeque. Melquisedeque quer dizer rei de Salém. Salém, não sei porque foi traduzido assim, mas Salém é o mesmo que Jerusalém, que é Jerusalém, era Jesus. Então, ele dá a décima parte do espólio para Melquisedeque. E Paulo vai dizer que nós somos da linhagem de Melquisedeque, nós somos abençoados as bênçãos de Abraão, não porque nós somos judeus, mas através de Melquisedeque, que é Cristo. Que é Cristo. Eu lembro de uma... Até o Augusto Nicodemos falando, eu achei muito interessante, ele disse o seguinte, o Novo Testamento não fala sobre dízimo, mas de Paulo, né? Isso. Fala para dar com alegria, constantemente e proporcionalmente. O que seria isso, né? Proporção. É, proporção. Dízimo. Eu, olhando para as cartas de Paulo, a gente tem muitas cartas que Paulo fala de contribuir generosamente. Ao meu ver, no tempo da graça, se eu não me engano, ele havia dito sobre isso, que no Novo Testamento não é só uma porcentagem de 10%, a décima parte, mas é tudo. Eu também tenho raras provas de pessoas que deram 50%. Então, eu acho que o problema é a nossa avareza, porque a gente pode falar, ah, Malaquias 310 caducou. É, eu não acredito que aqueles gafanhoto são demônios, mas talvez tenha um gafanhoto no nosso coração que nos faça ser tão avarento que a gente não dá nada. Então, talvez o princípio do dízimo esteja preservado nas cartas de Paulo. Porque imagina como Paulo comunica aos gentios uma tradição judaica dessa. Seria uma coisa talvez estranha. Então, talvez o jeito dele amenizar essa situação seja o que você acabou de falar. Ele fala sobre o dízimo, mas sem dizer que era o dízimo. Agora, se você encontra no Novo Testamento o dízimo, tem, por exemplo, Mateus 23, 23, fala dos fariseus, Jesus faz uma crítica que eles não estavam respeitando as coisas mais importantes da lei, mas ele não anula a prática do dízimo. Ele não caduca a prática do dízimo. Fazer isso sem... Sem esquecer dois dos outros. Boa! Vamos para o break, tem mais um bloco aí. Tem três perguntinhas aqui. Vamos tentar finalizar ela aqui. Está pegando fogo essas três aqui. Você não pode perder. Fique ligado, antenados. Volta já, já. Estamos de volta para o quarto e último bloco aqui do Antenados na Geral, respondendo as perguntas do Brasil. Temos pouco tempo nesse último bloco. Três perguntinhas, vamos lá. Como a igreja deve se portar se o casamento gay for aceito no Brasil? Olha aí. Nada muda. A igreja não vai aceitar. Nada muda. A igreja não aceita. A igreja do Senhor não tem como aceitar, porque senão iria contra a Bíblia. Eu já estive em países que isso é legalizado. Inclusive drogas é legalizado. Mas a igreja nada muda. A igreja não aceita nem a droga e nem o casamento. Ela tenta dialogar com o mundo, mas se contextualizando, mas não comprometendo o princípio. Eu costumo dizer que existem duas instituições que foram criadas por Deus. E por ter sido criada por Deus, é Deus que dita as regras. Essas instituições são igreja e casamento. Nessas duas instituições, o homem não determina as regras, e sim Deus. Então é a Bíblia. Está respondido. Olha aí. Pastores, é pecado usar batom, brinco, pintar cabelo, usar calça. Isso sobre as mulheres. Olha aí. Então, uma pergunta de uma pessoa dessa, com certeza é uma pessoa que está sendo reprimida. Isso. Pelo lugar. Primeira coisa, quero falar para você que fez essa pergunta. Qualquer coisa que nós falarmos aqui não vai invalidar a autoridade do seu pastor sobre a sua vida. Eu entendo o seguinte, se na igreja que eu estou congregando, o que eu congrego, o pastor da igreja e a doutrina da igreja diz que isso é pecado, o pecado não exista em usar e sim em desobedecer a autoridade. Ah, misericórdia. Eu vou discordar um pouco disso. Não, calma aí. Não, calma aí. Caramba. Porque isso daqui acontece muito para as igrejas do norte do Brasil, que eu lembro que usar arco era pecado, batom era pecado e aí falavam que tinha pombagira, tinha Jezabel, tinha um monte de coisa. Então, eu entendo o seguinte, eu, eu, na minha igreja as pessoas usam isso. Eu não vejo de um tipo de problema, para mim não é pecado, minha esposa usa. Agora, se você que fez essa pergunta e na sua igreja diz que não pode usar, eu acredito que você tinha que ir para uma outra igreja, onde possa usar e não seja pecado. Você estando lá e usando, confrontando o sistema, usando, para mim eu vejo errado. É errado por quê? Porque está desobedecendo uma autoridade. O pecado para mim nunca deixa de ser pecado e que não é pecado nunca vai ser pecado. Eu penso assim, diferente, porque olha só, o que você está defendendo para mim é o mesmo pensamento do catolicismo romano na época medieval. A autoridade da igreja é o que o pastor dita, são as bulas papais. Se o papa perdoar, está pedoar. Se o papa dizer que é pecado, é pecado. É, exatamente, e aí você não pode ir contra o sistema, então o Martinho Lutero foi um grande herégeo, pecador, porque ele subverteu o sistema que ele estava vivendo. Então, assim, subverter o sistema não necessariamente é pecado. E Jesus subverteu o sistema. Exatamente, de vez em quando a gente precisa subverter o sistema, porque o sistema está em pecado, esse é o ponto. E aí o pecado deixa de ser a minha ação em relação ao sistema, porque eu estou percebendo que o sistema está matando a gente. E aí a gente tem que matar o sistema. Não, assim, mas na época de Lutero não tinha tangente. Hoje, existem 300 igrejas justamente em uma cidade que usar isso não é pecado. Então, eu acho que melhor do que a gente entrar em conflito com uma liderança, eu penso dessa forma. Melhor do que eu entrar em conflito com a minha liderança, eu falo, olha, eu acho que não é pecado. Eu só acho que assim, não é pecado, o pecado está talvez em afrontar a uma liderança. A questão é assim, desobedeceram a uma liderança. Temos que deixar claro, a Bíblia não diz que isso é pecado. É esse o ponto, a gente está sendo subjetivo e querendo entender o porquê que motivou. A pergunta é simples, usar batom é pecado? Não, independente se o pastor concorda ou não. Acabou, está resolvido. O que é religiosidade, pastor? Três minutinhos para a gente poder... A última pergunta... Religiosidade? Isso é um exemplo de religiosidade. Pronto, olha aí já. Não é um exemplo de religiosidade. E querer religiosidade é você querer dar autoria de pecado para o diabo que de fato não é nem dele, está falando, não tem nada a ver com batom, não tem nada a ver com essas coisas aí, meu irmão. Isso é religiosidade, é colocar pecado onde não existe. Eu acho interessante uma definição da ciência da religião para religião ou religiosidade, que é a ideia de que religiosidade é quando você tem uma experiência com o sagrado e você faz daquela experiência um rito. Isso é, eu fui no monte, orei e aconteceu uma coisa incrível. Então, para acontecer aquela coisa incrível, o que eu tenho que fazer é você criar um rito... Isso é da meia da sorte, né? Então, isso é um tipo de religiosidade. Outra coisa que eu vejo em Jesus, religiosidade é colocar a lei acima da vida. Então, quando eu coloco a lei acima da vida, e aí eu falo até inclusive de algumas interpretações da Bíblia, isso é religiosidade. Você pega o... Porque, por exemplo, rapidinho, o fariseu, quando Jesus, ele é criticado porque os seus discípulos comem no sábado, Jesus subverte a lei ali. Ele coloca a vida acima porque, realmente, do ponto de vista da lei, eles estavam fazendo besteira. Você vê que Deus é ético e não moral, né? Quando a moral bate com a ética, tudo bem, mas quando a moral... Jesus está no monte, no monte, bem-aventurado, bem-aventurado. Se você fizer isso, se você só olhar, você está pecado. Se o seu monte fizer, corta a mão. Aí, muito pastor vai pregar aquilo, larga o sarrafo na igreja. Mas esquece de ler o capítulo seguinte. Jesus desce do monte, encontra quem? Um leproso. O leproso ali, ali no meio daquela multidão, pela regra, pela lei judaica, Jesus acabou de falar tudo aquilo. O que Jesus tinha que fazer? Apedrejar. Ele tinha que ser o primeiro a pedrejar ele. O que Jesus faz? Jesus não apedreja ele. Jesus cura ele. Pela lei, ele iria tornar todos pecadores, mas ali Jesus torna o pecador limpo. Ou seja, a graça estava acima da lei ali. Então, maravilha. A religiosidade aí está respondida. Tem um minutinho, 30 segundos agora. Eu já quero começar aqui, finalizar. Quer deixar uma palavra aí, Ivan? Eu venho estar com aquele olhar de... Sim. Só observa. Eu gosto de definir religiosidade quando você tira o poder de Deus e coloca nas coisas ou nas estruturas. Isso. Maravilha. E aí você se tornou um religioso e tirou todo o poder de Deus. Ele é surgido, né? Aí vai tudo. Maravilha. Aí vai até o tempo. Pastor, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. O papo foi uma benção. Obrigado, Brasil. Obrigado a você que me ouve. Todos os dias, 17 horas aqui na Rede Boas Novas, na Rede Gênesis, antenados na geral. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Amém.